Oi, Geoja! Oi, pessoal, vou falar aqui, esse casal maravilhoso, que estão há três meses no negócio, ela vem de uma outra empresa, de venda de erva, nunca trabalharam com multilíbrio e graduaram hoje no Diamante. Então, você que está aí pensando que é difícil, que não consegue, é pra todos, tem pessoa por 14 dias, dois meses, três meses, não importa. O negócio aqui, todo mundo consegue. Ok, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Estou mais nervoso deles. A gente está aí. Está chegando o Roya! Aplausos Aplausos Qual o que eu posso dizer? Nessa hora é que o som me tomo das palavras da cabeça Mas eu só posso dizer uma coisa que até eu escrevi aqui O que sempre está na minha cabeça Um diamante tem que ser lapidado E quer ser um diamante Se você está disposto a ser lapidado Então pronto, você vai ser um diamante É que não dá sim É um trabalho muito gostoso Eu estou nisso há 3 meses e é maravilhoso Todos os dias a gente está feliz Todos os dias está cada dia melhor Eu não poderia deixar Acho que é só isso que Hoje está na nossa cabeça De agradecer Primeiro a Deus Por ter postado essa empresa maravilhosa Na vida da gente E está mudando vidas de muitas pessoas Quando comida na mesa das pessoas A realidade é essa Não posso esquecer de agradecer Meu marido Se não fosse ele me acompanhar 24 horas no dia Acho que uns 20 dias Eu queria estar aqui Um diamante antes Que me acompanha também todos os dias Meu patrocinador então Miguel Os funcionários Todos os funcionários que estão aqui E uma pessoa muito especial para mim Que ela me acompanha E hoje faz 9 meses 6 meses que ela está aqui Minha vózinha me ajudou muito E me acompanha em todos os momentos Vai! Se diamante para a senhora Uhuuu! Aplausos 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 Façam Aplausos Aplausos Obrigado.